Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje mais um XP da vez e hoje o convidado que eu trouxe aqui para bater um papo é o Felipe Lima. O Felipe a gente já interage em grupos, diversos grupos, grupos OSR, grupos FKR, a gente troca um papo, mas foi em cima desse novo estudo do RPG Ancião e debates sobre a Free Kriegspel Revolution que a gente começou a trocar mais ideia né Felipe? Seja bem-vindo cara. Opa, boa noite Quiral, prazer estar aqui com você, oi pessoal tudo bom? É realmente cara, a FKR tem rendido bastante discussão para a gente, a gente tem descoberto muita coisa. E batendo esses papos e que tem tudo a ver aqui com o conteúdo que a gente traz no canal, eu trouxe o Felipe aqui para falar um pouquinho do Into the Odd. O Into the Odd é um jogo dentro desse movimento Old School Renaissance né, ou como eu gosto de brincar, o Old School Reinterpretado ou Old School Relido. E cara, como o Felipe conhece bem desse jogo, já jogou, conhece vários hacks dele, resolvi trazer ele aqui para me mostrar melhor o jogo, destrinchar ele comigo, como a gente tem feito com outros sistemas, que aí inclusive a gente compartilha isso com vocês, então a gente faz isso junto, para ir aprendendo um pouco mais desse XP dentro do universo OSR. E aí Felipe, eu te passo a bola para começar do começo, para alguém imagina, eu sou leigo no assunto, não sei nada sobre Into the Odd. O que você poderia falar assim, sentou na mesa de um café, puxou um cafezinho e falou, cara, vou te explicar o que que é. Começa aí. Muito bom, muito bom. Olha só, o Into the Odd, ele foi desenvolvido pelo Chris MacDowell, aparentemente em 2015 ele foi publicado. Aparentemente porque eu não consegui achar uma data específica, o arquivo do texto dele não tinha data, então eu fiz algumas pesquisas e há indícios de que ele saiu em 2015. E a proposta do Chris, na época que ele fez o jogo, foi que ele ia numa cafeteria, ele é um inglês, ele ia numa cafeteria de board game e ele não tinha amigo para jogar RPG com ele, ele queria jogar RPG, só que o pessoal lá queria board. E ele tinha pouco tempo de jogo, né, os boards, ele tem uma dinâmica diferente da RPG e ele queria jogar no one shot. E aí ele fez um hack para ele, em que ele customizou algumas coisas do D&D, né, e acabou evoluindo isso para o Into the Odd. Então o Into the Odd, ele pode se dizer que ele é um filho do, mais uma das múltiplas, das muitas vertentes que o Dungeons & Dragons trouxe para a gente, né. Então, ele vem com essa raiz. Aproveitando aqui. Quando você me falou sobre o jogo, eu fiquei pensando, aí você pode me ilustrar melhor, essa expressão, né, Into the Odd. O Odd, como é O, D, D, ele tem alguma relação com a expressão chamada do Original Dungeons & Dragons? Tem alguma coisa a ver com isso? ou é só uma viagem na minha cabeça? Então, cara, o autor deixa isso aberto, né. Ele não, eu não, assim, eu não consegui encontrar evidências que ele explica por que que ele usou o Odd, né. Mas eu acho que foi um jogo de palavras que ele usou proposital, viu, Keral? Pode ser. É, porque eu já tive essa leitura que nem você teve, que seria uma reinterpretação do Dungeons & Dragons original. E o jogo, ele é feito com um cenário meio único, assim, né. Ele é um cenário meio... Totalmente ímpar, né. Estranho. É, é. Aí vamos lá, ó. Para ilustrar aqui, para a gente começar a entender esse Odd. O jogo tem, então, ele usa, na mecânica dele, ele usa os dados estruturais do Dungeons & Dragons, né. Ele tem o D20, tem os 3D6, é isso? É, ele usa o D4, o D6, o D8, o D10, todos. E aí, para a gente ir entendendo isso, tem a própria... Por exemplo, quando vai tirar o personagem, você usa o 3D6, é isso? Isso. O jogo, ele é feito assim. Podemos fazer uma ficha? É, vamos lá. Eu vou pegar aqui, para a gente ir na ordem, tá, pessoal? Esse material que vocês estão vendo aí na imagem, ele vem de um PDF que é gratuito do jogo, que seria um jogo rápido, né, Felipe? É isso, um fast play. Isso, mas é um jogo rápido. A gente vai deixar no link da descrição do vídeo. Esse material, ele é gratuito. E se você quiser o material mais completo, ou as versões mais modernas, a gente vai debater isso ao longo do vídeo. Mas, então, o que vocês estão vendo aqui é de um material gratuito. E aí, para seguir a ordem, a gente vai na parte, por exemplo, de tirar o personagem, que o Felipe acabou de me convocar. Vamos fazer uma ficha? Então, se você ver lá no comecinho, fala que você usa 3D6, olha lá. 3D6 para fazer o personagem. Aí, você tem uma tabelinha de atributos que é cruzada. Eu não entendo muito, não. Eu estou aprendendo com vocês. Então, eu vou abri-la aqui melhor. Agora, a gente vai simular aqui uma ficha. Para isso, eu jogo 3D6, não é isso, Felipe? Para tirar os atributos. É, você vai rolar 3D6 para a sua força. Ó, vocês estão ouvindo aí? Dá para ouvir, Felipe? Dá. Vocês vão acreditar no meu resultado aí, porque eu não consigo filmar aqui, não. Então, vocês vão acreditar. Eu vou rolar o meu primeiro 3D6 aqui para a força, ó. 12. Força 12. 12 é mais zero, igual no D&D original? Não, não. É só o número. Não tem bônus. Então, vamos lá. Não. Depois é o quê? Destreza. Destreza. 13. 13. E agora, você vai rolar a vontade. Vontade? É, willpower, né? 10. 10. Nossa, ficou na média. Caramba, cara. Essa ficha ficou muito boa. Agora, você vai rolar 1D6 para HP. 1D6. 3. Está feito esse personagem, Kirill. Então, peraí. Ele tem 3 pontos de vida, força 12, 3 a 13, vontade 10. Isso. Aí, o que é essa tabela cruzada aqui? O que a gente olha? Agora, a gente vai cruzar a tabela para saber o seu equipamento inicial. Você pega o seu maior atributo, que no caso foi 13, e 3 de HP, e cruza aí, né? Aí, pessoal, vamos olhar na imagem ali. A gente vai cruzar o 3 HP com o 13. Vai dar que eu tenho uma pistola. Uma pistola, é isso? Dá um D6 de dano. Uma bomba de fumaça. O que é shovel? Shovel é pá. Uma pá e mutt. Dá para abrir o buraco. O que é mutt? Cara, eu não sei o que é mutt. Deixa eu correr aqui. Google, sou o mouse. Corre aí no Google aí, cara. Mutt. É um vira-lata. Então, ele tem arma de fogo. O que? Um cachorro? Não. Eu acho que é um abridor de lata. Abridor de lata. Então, ó. Eu não sei. Olha só isso que o Felipe já falou. Como o jogo é bem ímpar, né? É bem cara, né? É bem... Não, é um vira-lata. É um doaguinho, cara. É um vira-lata. É um vira-lata que eu imaginei. Como o jogo é bem bizarro, né? Ele tem um perfil próprio. Ele tem essa pegada mistureba, assim. Meio renascença, barra medieval, né? Por aí. Então, nessa pegada, o personagem começa com uma pistola, uma bomba de fumaça, um vira-lata e uma pá. Ele tem três pontos de vida e esse atributo. Está pronto o personagem. Aí, é isso, Felipe? Fechou? É. Acabou. É isso mesmo. Aí, agora a gente vai na parte que fala o seguinte. Tem uma arte diferente de um cara. Não sei se ele está tolando um pântano, uma coisa assim. Play in the game. Como é que a gente joga? E aí? Tirei o personagem. Como é que é o perfil do jogo? Como funciona o jogo? O que a gente precisa lá? O que a gente precisa saber para jogar? Muito legal. Para o leitor que não conhece o Cake Primer, vai ler esse jogo e vai falar assim. Que merda, cara. Esse jogo aqui está incompleto, né? Mas para quem já conhece, para quem já enveredou pelas veredas sábias do Cake Primer, vai entender a proposta do jogo. A proposta do jogo é para que ele seja aberto nas suas ideias, né? Então, você tem dentro do jogo os saves, que seriam as salvaguardas, que são os seus atributos. Você não vai fazer teste de atributo para qualquer coisa. Você só vai fazer teste de atributo quando tiver risco eminente envolvido, né? Então, se vai acontecer alguma coisa que exige um risco muito grande, você vai fazer sucesso de atributos. Tá, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ir tentando aqui, entender. No caso, esse teste, essa salvaguarda, né? Que é um teste de atributo, uma salvaguarda, não sei como é que seria a versão traduzida. A gente vai lançar um D20, mecanicamente. E ele é um roll under, não é isso? Isso, é um roll under. Ele é um roll under na força. Então, e aí, o que é a força, destreza ou vitalidade? O mestre, o juiz do jogo, ele vai pensar qual que é o atributo mais compatível com aquela aposta e pede um roll under, é isso? Exatamente. Então, pessoal, pra quem tá ouvindo, por exemplo, meu caso aqui, se eu estiver fazendo uma força hercúlea pra arrombar uma porta, sei lá, com ameaça de alguém que vai chegar, tá sendo caçada, a gente tem que abrir essa porta pra fugir. Nessa hora, o juiz pode pensar assim, olha, faz aí um salvaguarda de força, eu tenho que tirar 12 ou menos no D20, pra ver se eu consigo, é uma aposta, é mais ou menos nessa. Aí o Felipe tá falando algo que é muito legal, que a gente não pode deixar isso ser leniente, né, Felipe? Ficar rolando dado aleatório. Pode voltar aí, perdão que eu te interrompi, volta aí. Não, não, aí que entra o Kick Primer, porque, por exemplo, você vai chegar lá na porta e você interage com ela por meio da narrativa, por meio da descrição dos seus itens, das ideias que você tem, você nem precisa fazer teste, se for o caso, né? É, por exemplo, a porta tá emperrada, eu falo assim, cara, eu tento empurrar, olha, ela tá emperrada, é uma porta enferrujada, fechadura velha, ela tá agarrada no chão, aí a gente fala, peraí, mas eu tenho aqui um pé de cabra, eu pego esse pé de cabra, eu tento raspar o fundo pra desatolar ela nessa lama. Dependendo das interações, resolve. Se não resolver, é uma aposta, é isso? É, mas a ideia é que se você pegar o dado, vai ter risco envolvido. A consequência, por exemplo, se a gente estiver fugindo, a consequência pode ser que a criatura que tá vindo atrás da gente chegou, né? Exatamente. Legal, legal. Mas e aí, beleza, então, o que você precisa saber pra jogar? Essa é a única mecânica do jogo, é o salvaguarda, o que mais que o jogo traz? Praticamente, cara, o jogo é isso. E o dano entra direto, né? É, cara, essa é uma das maiores vantagens e o motivo pelo qual ele fez o jogo, né? Ele queria acelerar o combate, ele queria acelerar as interações. Então você não acerta, você não rola pra acertar, você rola o dano direto. E aí o dano vai primeiro no seu HP, depois ele vai pra sua força. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui como é que funciona. Vou rolar um dado aqui. Eu tenho 3 de HP e 12 de força, e aí? Vamos supor que uma criatura chega ali e causa 8 de dano em você. Tomei uma bocada desse monstro que tá sacando aí, que tá caçando a gente, ele puf, 8 de dano. Eu tenho 3 pontos de vida, eu tomo 3 pontos de vida e mais 5 na força, é isso? É, aí a sua força vai pra 7, né? Isso, e aí? Nesse momento, você faz um teste de força. Com 7, com o valor 7. Então, eu gosto de jogar com a força diminuindo. Então vamos lá, deixa eu fazer um teste aqui, pessoal, fazer um teste aqui na hora, ó. 11, aí eu falhei então, porque a minha força... Você falhou. E aí, o que que acontece? Você tá em estado crítico. Ah é, tomou dano na força, você faz o teste. Faz o teste, falhou no teste, já caiu no chão em estado crítico. O que que é isso? O que que significa isso? O estado crítico é o seguinte, se alguém não fizer alguma coisa pra te salvar, né? Você tá morrendo. Pra tirar você, você tá morrendo e se alguém não salvar, né? Não fizer alguma coisa pra tratar os seus ferimentos, você já era. E eu poderia me tratar ou não? Ele tá ali vomitando o sangue ali, né? Não, alguém tem que ajudar você. Aí se alguém fizer, então alguém chegou lá, fez uma atadura, sei lá, tampou o buraco, conseguiu me curar. Aí eu fico com a força 7, é isso? Você vai ficar com a força 7, mas o seu HP volta. Então você volta a ter 3 de HP. Ah, entendi. Mas a força não regenera muito. Qualquer descanso leve, é... Não, a força, ela vai regenerar. Quando você ficar uma semana parado sem fazer nada. Então seria assim, ó, eu tô muito ferido, tô com cortes reais, a bocada no ombro lá. Tem que fazer um tratamento compatível com esse ferimento. É isso. Aí vai recuperando a força. Interessante. E isso pode ser usado para os outros atributos também. Então se você quiser... Se for uma coisa mental, pode. Puf, vitalidade. Pode. Se você for alguma coisa que... É, se você, por exemplo, for cair de um buraco, você pode reduzir a destreza porque você quebrou a perna, machucou ela. Entendi. E se for, por exemplo, sei lá, uma aparição gritando na minha cabeça, pode ser a vontade. Pode, pode. E aí, na sua experiência que já tem jogado, isso acelera bastante o jogo. Cara, demais. Porque assim, você entrou no combate, você tá correndo risco sério de vida, cara. Mas, ó, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Essa pergunta não tá combinada não, hein, gente. Pensa só. Mas se eu tivesse só 3 HP, eu também tava correndo risco de vida porque chegou a zero e morre. É, não. Com certeza. Porque não tem rolada de ataque, na verdade, né. Isso. Aí, tipo assim, ou seja, se o bicho dá 8 de dano, ele não tem que acertar ou errar. Ele já morde e me derruba, né. É. Por isso que escolher o momento certo pra você lutar e interagir narrativamente, né, com a sua descrição, como você tá lidando com a situação, é essencial. Ele é um jogo que te força a nunca ficar dentro da caixinha. Porque a caixinha dele é muito pequena, não cabe você dentro dela. Nem se for um pequenininho no Hobbit. Nem Hobbit cabe nessa caixinha, é tão minúscula que ela é. Ó, vamos lá. Aí, beleza. Então, assim, o jogo é muito ágil. Vocês estão vendo aqui, né. Ele tem 3 atributos, tem um ponto de vida, o dano entra direto, vai direto no atributo e tem um efeito crítico. Aí, vamos lá. E na página seguinte, vem explicando como que você evolui, né. Aí, pessoal, tô falando aqui, esse PDF, ele não tem nem ficha, tá. Porque é tão simples que esse modelo aqui, a ficha sua, é um pedaço de guardanapo aí, se vira. Pode ser um papel em branco e tal. Como é bem old school, cara. Quando eu jogava na garagem, lá no começo dos anos 90, a Cyclopedia, a nossa ficha era uma folha de caderno. Rasgava a folha de caderno lá e a ficha, isso aí. Mas aí, Felipe, vamos lá. Evolução. Eu acho que tem... Só um ponto pra comentar que tem moral no jogo. Então, por exemplo, se você tá enfrentando uma criatura, você pode fazer um teste de vontade pra criatura. Se ela falhar, ela foge, né. Tipo, um teste de moral, assim. Como é no D&D clássico, né, que é muito útil. Por isso esse lance... E o teste de moral é o quê? É um teste de vontade? É um teste de vontade. O role under do vontade do monstro, do bicho. É. Legal. E essa parte aqui, reação? É a mesma coisa também pra você ver se a criatura tá hostil e tal. É, mas... Assim, é... A reação, eu faço já... Eu já faço uma rolagem... Eu já improviso ela. Eu já faço uma ruling pra isso. O texto, como ele tá escrito, ele fala que você tem que fazer um teste de vontade. Pra não dar merda. Mas eu já... Eu já não gosto muito disso. Acho que já fica meio mecânico demais. Entendi. É, eu também acho. Eu já prefiro... O moral, o moral eu gosto. É. O moral também eu gosto. Porque quem não conhece, tem um vídeo específico sobre moral, né, que eu fiz aqui no canal. Que no caso do Into the Odd, a mecânica vai ser um teste de vontade. No caso do EID, são dois D6. E tem que tirar abaixo do valor do moral pra ele resistir, né. Passar no save. Então, é diferente a mecânica, mas a filosofia é a mesma, né. A criatura pode estar com medo, ela pode querer se subjulgar. De repente, você intimidou ela e fez sentido. Você fala, como que eu vou julgar isso? Você faz um teste de moral e, de repente, ele cai de joelho e se entrega. Eu já dei alguns exemplos aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. E ele traz essa regra de moral que eu acho fundamental pra um jogo old school. Legal, Felipe. Eu não tinha nem reparado que tinha moral no jogo. Legal. É. É porque eu tô lendo com vocês, tá. Eu tô lendo aqui ao vivo, eu não tinha lido, eu trouxe aqui pra ter experiência de alguém sentado aprendendo o jogo com o Felipe aqui ensinando. E aí, Felipe, pulou de nível. Como é que ele tem XP? Não, cara. Ele conta a quantidade de aventuras que você já passou. Ah, tá. Ah, legal. E define a sua reputação, inclusive. O jogo, ele casa reputação com o seu XP. Então, por exemplo, você começou o jogo, você é esse Zé Ruela, né? Que eles chamam aqui de noviço, né? De iniciante, de iniciado. É uma pessoa ordinária, né? Uma pessoa comum. Se você sobreviveu a uma expedição que envolveu riscos e coisa e tal, e nesse jogo, fazer expedições mas significa você entrar em um ambiente misterioso e correr risco sério de vida. Então, uma expedição não é uma coisinha tratada levianamente, né? É uma coisa que envolveu risco de personagem mesmo. Você sobrevivendo a isso, normalmente procurando usar cana, você avança de nível. O que é avançar de nível? Oi? Que é o profissional? Você vai pro profissional. Pode falar, o que é isso? Explica aí. É, quando você avança de nível, você rola mais um D6 pros seus pontos de vida e você rola um D20 pra cada atributo seu, né? Se você tirar o valor ou mais de cada um dos seus atributos, eles sobem em um ponto. Sério? É. Então, peraí, olha que legal, gente. Deixa eu fazer o simulado aqui, ó. Vamos supor que eu pulei de nível. Eu vou rolar aqui um D20 pra força. A minha força é 12. Sete. O que que acontece? Não subiu. Não rolou nada. Vou rolar pra destreza. Um. Não subiu também. Não rolou nada. Vou rolar pra vontade. Quinze. A minha vontade é 10. Subiu pra um. Ah, ela vai pra onze no caso. Ah, que legal. E rola mais um D6 que é pra sua vida. E a vida soma ou vai substituir o que tá aqui? Não. Soma mais um D6. Então, mais dois. Então, meu ponto de vida vai pra cinco. Isso. Ah, legal. E é só isso? Só. Acabou. Você já evoluiu de nível. E aí, você é considerado um profissional. Isso. Aí, depois, se você fazer três aventuras que envolvam riscos e que acontecem tudo que a gente já conversou, três, depois de três, não contando essa primeira, então seria depois a quarta da expedição sua, você vira um expert, né? Porque você já começa a ser reconhecido na cidade, que é um cara que aguenta o trão. Acho que não. Se você sobreviver a uma aventura, você sobe do novício pro profissional. Se você sobreviver a uma aventura, você vai pro expert, não? Aí, três vai pro veterano. Não. Três é pro expert. Aqui, ó. Expert. You have survived at least three dungeon expeditions. Ah, é verdade. O novício, ele não correu nada. Ele tá vivo lá. Não. Ele é o aprendiz. Aí, sobreviveu, vira profissional. Entendi. Aí, sobreviveu três, vira expert. Ah, legal. É. Aí, sobreviveu, não sei, cinco, vira veterano. Olha que legal, cara. Gostei disso aqui. É. E aí, de certa forma, o jogo... Eu faço no DCC. Vou aproveitar aqui, cara. Isso aqui é bate-papo artesanal, tá, gente? No DCC, pra não ficar acumulando também... A nossa mesa de DCC, ela não é XP por gold, né? Não é caça ao tesouro, uma pegada dessa. E aí, dentro dessa proposta, eu tava fazendo por aventura. Só que eu tinha fixado que era assim. Cara, a gente concluiu duas... O personagem concluiu duas aventuras? Pula de nível. Mas tava sempre duas aventuras. No começo, é maneiro. Mas, por exemplo, a galera nível quatro, duas aventuras, já vai pro cinco. Talvez fazer um escalonamento nessa pegada aqui pode ser legal. Pra você evitar a curva de poder muito alta, né? Vou pensar sobre isso. Gostei disso aqui, Felipe. Mas pode continuar. E aí, beleza. E tem limite ou não? Vai subindo. Cara, depois que você chega no nível Master, o texto até deixa claro pra você que... Passar do nível Mestre, né? Significa, basicamente, que você tem alguma ambição muito grande, né? Que seja deixar um legado, alcançar a imortalidade ou ter uma transcendência cósmica. O texto deixa isso em aberto pra você. Eu nunca cheguei aí, né? Porque na pegada, a proposta geral dentro desse Espírito Old School é você pegar uma pessoa ordinária, um aprendiz, e levar e acender ele à glória, né? Ganhar um título de baronato, uma coisa assim, que provavelmente fecha ali no veterano ou master, né? É. Maneiro. Aí que entra uma coisa que é uma outra evolução pro jogo, porque o jogo, ele pressupõe que você vai ter uma companhia e que, eventualmente, você vai se mover com guerra. É, então. Deixa eu abrir aqui, que aí tem a próxima página, que é exatamente isso, né? O Enterprise and War. É isso? Isso. Beleza, pode falar aí pra nós. É, então. Aí, seria no caso do caso, você ingresse numa organização ou você tenha fundado uma, né? E aqui tem as regras do que você precisa fazer pra manter a organização funcionando. A quantidade de gold que você gasta, os itens e as questões de batalhas. Pode comprar navio, tô vendo aqui. Olha que legal. Legal. Então, você vira mais um gestor, né? Se você quiser caminhar pra esse lado, né? Ele deixa aberto isso daqui. Isso. É uma possibilidade de você fazer um jogo de mais gestão a partir do sucesso inicial das aventuras. É. Principalmente se o jogo começar a escalonar, né? Se os personagens começarem a fazer muitas missões. Legal. O que tem um pouco a ver, pra quem estiver nos ouvindo aí, com a estrutura original, né? Tanto do D&D quanto do D&D ou do BX, que ali no nível 8, 9 já começa a ter essa proposta. Que seria, na versão do Into the Odds, esse modelo. O personagem já acumulou ouro. Normalmente ganhou títulos. Foi ficando famoso. Aí você pode aposentar, se você quiser uma experiência de jogo só de aventurar-se. Ou você pode começar a caminhar o jogo pra essa pegada de gestores, de baronato, de aliança política, de guerra. Legal, ele dá esse suportezinho, né? É. Legal. E aí, isso faz com que dê uma camada pro jogo, né? De você escalonar as coisas. Que inclusive você, o mestre do jogo, né? Como é que chama aqui o mestre do jogo? É Dungeon Master? Como é que é? Eu não vi. Ele não fala. Ah tá, então nós vamos assumir dentro do Old School, que é o juiz, né? Ou o árbitro. E aí, então, o juiz, nesse caso, dá pra usar até pra NPCs, né, cara? Você pode usar esse conteúdo aqui pra usar em bastidores, em gestão de terra, em detalhes de personagens, pra fazer mais... deixar o jogo mais consistente, né? Com certeza. E a estrutura é muito simples, né? Por exemplo, se você pega aqui um navio de guerra, né? Um warship. Ele tem 15 de HP e armadura 2. O que seria armadura? Nesse jogo, o escudo, ou uma armadura leve, ou uma armadura pesada, eles reduzem o dano que você leva. Então, o escudo reduz o dano em 1, uma armadura leve reduz o dano em 1, e uma armadura pesada reduz o dano em 2, né? Então, você subtrai o dano que você leva usando as suas armaduras. Então, por exemplo, aquele exemplo lá meu, que eu tinha 3 pontos de vida, força 12, tomei 8 de dano, se eu tivesse de armadura pesada e escudo, eu absorveria 3 de dano desses 8, tomaria 5, esses 5 iriam 3 no meu HP, aí minha força tomaria só 2. Isso. Legal. Legal. Só que, só que assim, é um ponto importante que, pelo menos eu faço quando eu jogo o Into The Odd, é o seguinte, é pesar a escolha. Então, assim, você quer colocar armadura? Beleza. Só que, você já viu no YouTube um cara andando com uma armadura? A velocidade que ele anda, o barulho que ele faz, o calor. É isso, a gente já faz, né? Dentro do Old School isso é custoso. Por quê? Porque você andar, né, com a carga, ela é muito pesada. Porque você andar com carga pesada, com armadura e escudo, andar num pântano, num deserto, escalar coisas, fazer um dungeon crawl, essa armadura vai te trazer esse desconforto de ter que escalar, ter que passar numa passagem apertada às vezes. Faz barulho, isso pode chamar atenção de criaturas, de quem tiver ali uma patrulha. Então, é o custo-benefício. Você quer a defesa maior, mas aumenta o seu risco de acionar perigos que estão ali sondando no ambiente. É. E tem mais, cara. Se der merda e tiver que fazer um, oh shit, run, o cara que tá de armadura pesada vai ficar pra trás. Vai. Bom, muito bom, cara. Aí tem o seguinte, mais uma curiosidade. Tem um capítulo aqui que trabalha de magia, né? O arcano. Como é que funciona a magia no jogo? Cara, são poderes que você não consegue entender. E isso é, pra mim, a cereja do bolo. Porque a ideia do Into the Odd é exatamente você fazer expedições pra lidar com coisas misteriosas que você não faz ideia de como elas funcionam e recuperar esses itens, que são esses arcanas, né? Aí, olha só. Ah, esse cara aqui parece um mago do DCC, bicho. A cabeça dele é uma bola de cristal. Ele tá cheio de tentáculo de polvo. Que viagem. Conta isso aí pra nós. É uma foto pra ilustrar, porque é um negócio que não faz sentido, assim. A ideia do arcano, ele traz aqui uma lista com 20 itens sugeridos, que são itens, tipo, itens mágicos mesmo, né? E deixa aberto pra que você crie a sua bizarrice, né? Tipo, a ideia é você construir as suas loucuras também. Kirill, rola um D20 pra mim aí. Deixa eu rolar aqui. Não tô nem olhando, hein, o que que é. 13. 13. Você começou com um véu preto. O que que é isso? Porque não tem classe no jogo, né? Não. E aí? Aí eu comecei com o véu preto. O que que é isso? Se você colocar esse véu preto no rosto de alguém, ela fica cega até que você remove uma maldição ou até descansar, um descanso completo, que é passar uma semana em tratamento. Isso seria uma feitiçaria. É. Então você tem um véu mágico preto que você coloca no olho das pessoas e deixa as pessoas cegas. Legal. É, essa ideia do jogo sem classe, ela me interessa também, porque, assim, se você pensar bem, cara, um personagem que for muito forte e com uma vitória, né? Por exemplo, pensando no D&D clássico, né? O personagem tiver força e constituição alta. Ele é forte e parrudo. Isso já indica que ele é um potencial combatente na evolução natural. Talvez não precisaria ter a classe pra direcionar isso, né? Deixar isso ser mais orgânico ao jogo. Mas isso é uma coisa pra refletir. Mas eu gosto desses jogos que não tem classe pra pensar na estrutura. Aí, nesse caso, seria um conjurador, né? Seria um feiticeiro que teria esse manto aí. Mas enquanto você tem esse manto, porque se você perder o manto, você perdeu o poder. Ah, então a magia, na verdade, ela é registrada em cima dos itens que você tem. É, se você perder o item, ou se o item quebrou, porque tem chance do item quebrar. E quem que vai criar isso? Alguém meteu fogo nele, no manto aí, acabou. A narrativa cria a necessidade, né? Legal, legal. Isso é criado pela narrativa. E aí, é um ponto importante. Esse manto, ele foi feito pra cegar se você colocar no rosto da pessoa. Mas se você quiser usar o item de uma forma que não tá escrita aqui, você pode. Aí você faz uma aposta com o seu juiz. Legal, gostei da pegada. Aí, ó, tem mais um aqui. Exemplos de jogo. Nesse modelo, assim, pra construir campanha, pra começar... Ah, ele chama aqui de referee, agora que eu vi aqui. Nos exemplos de jogo, ele tem um referee aqui. Então, é o juiz mesmo, o árbitro. Aí, cara, inclusive tem uma arte aqui, que tem no livro, né? A arte que tá mostrando aqui. Tem um cara com uma espingarda metendo bala aqui atrás de uma carruagem. Então, a pegada de jogo, ela é um... Qual que é a proposta? Se ele não tem XP por gold, né? Ou XP por ouro pra pegar tesouros. Ele é totalmente aberto numa experiência que mistura ali medieval com renascença. O que você poderia dizer sobre isso, cara? Eu interpreto o Into the Odd como sendo um jogo de descoberta e sobrevivência, né? Porque você vai tentar descobrir coisas que você não entende, que são os arcanos. Você vai correr atrás delas. Mas, ao mesmo tempo, elas são extremamente perigosas. E você corre risco de vida de tentar interagir ou recuperar elas, né? Então, você acaba se arriscando demais. Mas, de certa forma, faz parte da narrativa, né? E isso precisa ser construído, porque o jogo não deixa espaço pra isso, né? Ele só te dá um sisteminha base aí e você tem que construir o resto. Aí tem até a capa, né? Que você falou. Que a capa dele já traz a cara dele, né? É, porque exatamente a capa, ela dá essa ideia de masmorra, de você entrar num desconhecido, sabe? Aí, nessa capa, tem algumas engrenagens. Uma montanha-russa ali, sei lá. É, exatamente. Tem um morcego. Um morcegão ali de cabeça pra baixo. Tem um Batman ali. É, então, o lance é você não saber o que você vai esperar dali, cara. É uma pegada muito... É fantasia estranha, né? É, legal, cara. Gostei. E aí, ó, vamos lá. Pra gente poder ir caminhando pro final, pro desfecho desse bate-papo, desse XP da vez. Você comentou comigo alguns materiais mais atuais. Esse jogo é de qual ano? Você falou 2015, né? Então, a gente tem aí quase seis anos. Aí foram saindo outros materiais. Um deles, você falou, é a SRD em português, né? Que foi traduzida pelo Jopes Cunha e o Willi Alencar. É isso? Pelo pessoal do Crypto RPG. É, cara. O pessoal... É, Jopes Cunha e o Willi Alencar. É isso mesmo. E aí, esse material, tá? Você tem link, né? A gente tem o link desse SRD em português. Tem, tem. Aí a gente vai deixar aqui. Pode falar. A ideia é usar ele como base pra você criar o seu hack, né? Criar a sua leitura desse mínimo de regras. Que é o que a gente vai falar aqui agora. Na verdade, o Felipe vai falar, né? Porque eu tô aprendendo. Mas, na verdade, esse chassi estrutural em Todeode, ele abre um universo pra você usar esse... Essa estrutura, né? Esse chassi pra criar os seus próprios jogos. Então, tem esse SRD em português, se você quiser ler. Disponível. A gente vai deixar o link. Aí o Felipe vai falar sobre alguns jogos que começaram a surgir pós-chassi estrutural em Todeode. Pode começar, Felipe, pelo Carapace. Ah, eu ia falar do... Tá bom. Começa na ordem aqui. Carapace. É a ordem que tá ilustrada aqui. Beleza, beleza. O Carapace, ou Carapace, eu não sei como falar. Ele é um jogo brasileiro. Ele é um jogo... Ele é um jogo em inglês, mas ele é feito por um autor brasileiro, o Tordevic. Ou o Vitor Amorim, né? E ele pegou o chassi do Intodeode pra fazer besouros que juntam mármore pra construir um canhão pra derrotar status gigantes. Olha que doido. Cara, então essa fantasia bizarra, ela não tem limite. Você vê que o cara pegou esse chassi e criou essa pegada em um jogo em inglês feito por um autor brasileiro. Muito legal. A gente vai só pincelar alguns desses jogos. Depois, eventualmente, a gente pode fazer um XP da Vez específico de um desses jogos. Mas vamos pincelar. Aí vem o Intodebronze, que foi, inclusive, o gatilho pra eu conhecer o Intodeode. Quando eu vi a movimentação sobre o Intodebronze, que ia sair por um autor brasileiro, vi o pessoal mobilizando sobre isso, que eu fui procurar saber de onde veio descobrir o chassi Intodeode. Mas aí o Felipe veio aqui conversar com a gente, que eu achei melhor, porque ele já joga com o Iense, e aí eu aprendi com ele. Fala um pouquinho do Intodebronze aí, Felipe. Cara, o Intodebronze foi feito pelo Guilherme Gontijo, né? Sim. Ele basicamente é um hack do Intodeode na Era de Bronze, né? Então, pegar essa época da Mesopotâmia, você joga com... A sua ficha é feita com profissões, né? Da época da Mesopotâmia, e tudo introduzido lá nessa época, meio que pega um pouco dessas vezes que envolvem um pouco a Oriente Médio. E aí, o que ele mexeu no hack é que ele jogou tudo pra D6, né? No caso, o jogo só usa D6. É, ele usa o D20 pra fazer testes, né? Ah, ele usa o D20. Os salvaguardas usam o D20, mas todo o resto do jogo só usa D6. Ah, legal. E ele tem magia. A forma de magia dele é diferente. Ele gasta HP pra soltar magia. Ele deu uma customizada diferente. É, ele ajustou. Legal, legal. E aí, cara, então esses jogos que a gente tá falando aqui, o Carapace, o Into the Bronze, a SRD, a gente vai deixar alguns links se você quiser saber mais. E, eventualmente, pode ser o Felipe, ou a gente convida o autor do jogo, o Guilherme Gontijo ou o Vitor, pra gente fazer, eventualmente, fazer um XP da Vez específico do jogo, se for o caso. Mas agora que eu tô me lembrando aqui, Felipe, tem também um vídeo do Guilherme Gontijo lá no Pontos de Experiência do Diogo Nogueira falando sobre esse jogo. Agora que eu lembrei. A gente pode deixar o link aqui também, se você quiser ver. Cara, e tem também eles jogando no Câmara de Testes, no Câmara Obscura. Ah, esse eu não sabia não. Legal, vamos deixar os links lá embaixo, quem quiser. Legal. E aí, pra finalizar esse papo, o Felipe comentou comigo que existe uma... seria assim, a versão 2.0, né? O novo Into the Odd, que é um jogo chamado Electric Bastionland. Resume aí pra nós, Felipe, em dois tapas. Beleza. Cara, o Into the Odd, ele deixava muita ponta solta, né? O Electric Bastionland, ele fecha um pouco elas. Por quê? Porque agora tem um cenário claro, você joga numa cidade, e eu até trouxe aqui um poema traduzido pra ler pra vocês. Manda a brasa aí. Coisa rápida, tá? Me surpreendeu isso aí, hein? É, lógico. Bastion, o centro elétrico da humanidade, a única cidade que importa. Profundo país, se estende para sempre, a longa sombra do nosso passado. No subsolo, máquinas minam a realidade. Alienígenas estão aqui, debaixo das estrelas vivas. Você tem uma carreira fracassada. Você tem uma dívida colossal. O tesouro é sua única esperança. É isso aí. Muito bom. A ideia do jogo... Aqui ele estruturou o jogo mesmo, né? É, como se ele tivesse pegado o chassi dele e construído um jogo dele, mesmo o que o pessoal tá fazendo com outras propostas, né? Do Besouro, do Mesopotâmio. Ele falou assim, vou fazer o meu. E estruturou em cima do próprio chassi. Pelo que eu entendi, foi isso, né? É. Legal. Aí, dentro desse chassi... Sashi? A chassi? A chassi? Sashi? Sashimi? Sashimi? Sushi. V2. Muito bom. E aí, dentro do chassi? Dentro disso daí, que eu não vou me atrever a falar de novo, né? Ele colocou a estrutura de carreiras fracassadas, que são pessoas que deram errado na vida, que possuem uma dívida colossal, que o grupo começa devendo 10 mil novas libras dentro do jogo, e que você tem que ficar correndo pra pagar essa dívida, porque tem pessoas querendo te cobrar, e o jogo faz com que, desde o primeiro dia de jogo, você tenha um rival que vai estar competindo pelas riquezas que você está correndo atrás dentro da cidade. Ele é um jogo completamente urbano, mas dentro de uma cidade maluca, né? É um city crawl, né? Eu estou jogando um city crawl no DCC Lankman, e cara, é muito legal jogar dentro desse bioma urbano, deve ser muito chique, porque nesse caso, só pela arte aqui, dá pra ver que ela é meio bizarra mesmo. Mas cara, ele me roubou a ideia aí, tô brincando, é porque eu tava pensando num jogo futuro, numa pegada inspirada na Patrulha da Noite, só que ao invés de você ir lá, Vitalício, né? Por exemplo, um bandido, um bastardo, um ladrão que foi punido, ao invés de cortar a mão, ele preferiu ir pra Patrulha, né? Já viu? Tá ligado no Game of Thrones. A ideia que eu pensei era, você recebe uma polícia em anos de serviço, e aí você ir lá, fazer as aventuras nos ermos, cumprir a missão, não no cenário do Game of Thrones, mas nesse tipo de espírito, de você estar numa patrulha na fronteira do reino e tal, e o que você estava atrás? De pagar anos de serviço, que eram descontados a partir de missões importantes, missões legais, que é que missões que avançam realmente a proposta, isso descontava anos, e o seu custo era em anos, cara. Eu tava com essa ideia, num futuro próximo, já vi que ela já foi usada aqui, né? É, chique. Mas aí, então, agora a gente vai entrar no Momento Jabá. Momento Jabá, Felipe, a ideia é a seguinte, eu abro esse espacinho final, que é um espaço de despedida, agradecimento, pra falar onde a galera pode te encontrar, se você produz algum conteúdo, se alguém quiser trocar um XP contigo, como que pode abrir isso? Você tá aberto? Se alguém falar assim, pô, eu quero ir lá falar que o Felipe não sabe nada dentro da Oda, como é que ele faz? Olha, primeiramente eu agradeço ao Quiral pela sua oportunidade, porque eu sou um entusiasta do Into the Odd, e assim, gente, eu não produzo nada profissionalmente, eu sou um cara totalmente amador e caseiro. Somos dois, somos dois. O RPG é só um hobby mesmo. Você consegue me encontrar no Facebook, né? Felipe Dalmati Lima, e assim, o lugar que eu mais compartilho o XP e coisa e tal, é no grupo do FKR Brasil, lá no Telegram. Lá é onde eu mais acabo trocando ideia e coisa e tal, né? Eu tô numa situação num momento da vida que eu tô bem limitado. Legal, também estou no grupo, e eu vou deixar então, o grupo é aberto, né, Felipe? O grupo é aberto. Então a gente vai deixar o link desse grupo Telegram Brasil, que é um grupo aberto. Se você quiser trocar XP, não só sobre esse estilo arnessoniano, de ancião, né, seria um RPG, seria um embrião do RPG ali, secentista, o que culminou no D&D original, e um pouco dessa experiência, como isso funciona aqui. É um XP muito legal. Se você quiser trocar um XP disso, a gente vai deixar o link aqui, lá você pode encontrar o Felipe, pra reclamar que ele não sabe nada de into the world. É, não vai estar errado. Não, eu tô brincando. Ele tá lá pra trocar XP mesmo. E, por fim, se você gostou desse tipo de conteúdo, quer ver mais vídeos como esse, deixa o seu like, se inscreva no canal, e não deixa de deixar os comentários aqui no vídeo, deixa um comentário, se você tem algo a acrescentar, o que você concorda, conhecia isso, não conhecia, o que você acha dessa ideia. E é isso, a ideia é essa, porque o grande objetivo desse canal é trocar XP. Um abraço, e até o próximo vídeo.